Excelente Luminarium a todos! Eu sou Thalita Margonari Lazzurri, dos Florais de Saint-Germain. Você sabe o que são essências florais? As essências florais são forças vitais da natureza, concentradas em um pequeno frasco. Toda a potencialidade dos florais de Saint-Germain, essa força do sistema, está muito pautada na qualidade dos nossos produtos. Por quê? Porque toda a nossa produção é extremamente artesanal. Dessa forma, nós conseguimos manter toda a energia da flor no produto acabado. A nossa filosofia está alinhada com o evento porque quando nós percebemos o outro dentro do processo da terapia floral, nós percebemos o outro pela sua integralidade, como um ser integral. Não somente como um sinal e um sintoma do corpo físico, mas sim por todos os seus processos formativos, suas qualidades informacionais, a sua personalidade, a sua alma, as suas virtudes, os seus vícios. Então, nos Florais de Saint-Germain, o nosso foco é, de fato, tocar a alma humana. Mas como uma essência floral atua? Eu vou dar exemplo de uma pessoa que é muito nervosa. Ela começa a tomar a essência floral grevilha, que é pré-irritação. Conforme ela vai tomando a essência floral, ela vai se percebendo nervosa, irritada e percebendo todos os distúrbios energéticos que ela vai causando nas pessoas à sua volta. Então, através da auto-percepção, ela muda a maneira de ser. É assim que as essências florais vão atuando. A terapia floral facilita um salto no processo de evolução da consciência, onde você deixa de estar conectado somente com os impulsos de personalidade, que estão mais conectados a, por exemplo, seus desejos, aos vícios. E você começa a se conectar mais com os impulsos que vêm de alma, que são os seus valores, as suas virtudes. E também é interessante saber que a terapia floral está dentro das PNPICs, que é a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares da Saúde. Então, venha até o nosso stand conhecer um pouco mais sobre os nossos lançamentos do Pono Pono, Agentes Ativos da Felicidade, nossos novos livros. Eu te espero lá. Um beijo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto